Ô Sander, como é que fica o tempo agora pra esse um dia antes do feriado, Sander? Pois é, Ademir Santos, imagens ao vivo aí da cidade de Varginha, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, não tem previsão de chuva pra esta quarta-feira aqui na nossa região. A gente preparou, Ademir, uma tela com as principais informações das cidades aqui da nossa região. Olha só, deve fazer em Varginha amanhã 12 graus, na quinta, na verdade, quinta-feira 10 graus, sexta-feira 10 graus. Em Passos, esses termômetros se repetem, olha, 10 graus na quinta-feira e sexta-feira 11 graus. Assim como Pouso Alegre, 7 graus e 9 graus na sexta-feira e Poços de Caldas, 7 graus na quinta e na sexta 8 graus. Vou pedir, então, novamente, imagens ao vivo da cidade de Varginha. Tá aparecendo, neste momento, um sol, Ademir, ali na região central da cidade, mas hoje também fez bastante frio e a tendência é que esse frio continue até pelo menos o fim de semana. Na quinta-feira deve ser o dia mais frio do ano até agora aqui na nossa região e com possibilidade de geada em alguns pontos aqui do sul e sudoeste de Minas, segundo o IMET, Ademir, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, é bom reforçar aí o cobertor, Ademir, que deve fazer bastante frio nas próximas noites aqui no sul de Minas, Ademir. Beleza, meu amigo Vilmar Paiva, um abraço.